Paranaguá vai fazer parte de uma nova rota turística. O tema foi discutido ontem na Assembleia Legislativa. Nesta segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, o litoral entrou em pauta. Isso porque foi discutido pela primeira vez o projeto de lei da deputada Maria Vitória e do deputado Evandro Araújo, que institui o roteiro turístico da imigração japonesa no estado do Paraná. Paranaguá é uma das cidades contempladas no roteiro. O Paraná é um estado que tem na sua identidade, na sua constituição cultural, a figura dos japoneses. Então, assim, ter uma rota que a gente está lembrando aí de todos os cantos do Paraná. Você pode ver que está o litoral, mas está o noroeste. Tem um tanto de municípios do norte, tudo que são municípios onde a presença da imigração japonesa mudou a história. E isso pode, sem dúvida nenhuma, virar, obviamente, ainda mais, ganhar uma relevância ainda maior no nosso estado quando você tem uma rota constituída, quando você pode trabalhar isso do ponto de vista do empreendedorismo, junto com iniciativas do turismo. O projeto do roteiro turístico foi aprovado com 46 votos a favor e tem como principal objetivo homenagear essa cultura tão presente no estado, além de chamar atenção para alguns locais que muitas vezes são esquecidos, mas que possuem um grande potencial turístico. Ao todo, 11 cidades vão fazer parte deste roteiro turístico pelo estado do Paraná. E o critério de seleção foram municípios que têm praças, monumentos e até mesmo restaurantes voltados para a cultura japonesa. Aqui em Curitiba, o Palácio Ryogo, o Parque Centenário e a Praça do Japão, onde estamos agora, são pontos turísticos que vão fazer parte da rota. E lá no litoral do estado, para representar a região, Paranaguá vai entrar na rota com a Praça do Japão Parnanguara. Na sessão, outro assunto de destaque foi a segunda discussão da proposta que institui a Semana Estadual de Incentivo ao Cuidado da Saúde Mental e Prevenção do Suicídio da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e Familiares. A autoria também é do deputado Evandro Araújo, junto com Adhemar Traiano, que é o presidente da Assembleia. O que se quer é fazer esse trabalho de conscientização para as pessoas que têm o problema de autismo, familiares. Eu acho que o objetivo é despertar a atenção cada vez maior para uma situação recorrente e que muitas vezes cai no anonimato. É só quem convive com esse drama, as famílias que vivem com esse drama, é que sabem das dificuldades que enfrentam. O que nós queremos é criar essa semana de conscientização para despertar de todos os paranaenses para uma situação que é muito grave e recorrente. A proposta foi batizada como Lei Emily, em homenagem a uma jovem autista vítima de bullying. O grande intuito é que sempre na semana do dia 3 de janeiro sejam realizadas palestras, debates, seminários, distribuição de cartilhas e outras ações. A gente tentar evitar isso, porque a gente sabe que esse assunto chama atenção, às vezes tem gente que trata isso com sensacionalismo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é, obviamente, tratar do assunto que não pode ser ignorado. A gente tem números que chamam a atenção, mas com responsabilidade. E a semana é para isso. Esse período vai servir para conscientizar a população por todo o estado do Paraná. Após a votação no plenário, o projeto também foi aprovado de forma unânime. Bom, se percebeu aí que assuntos importantes foram tratados ontem na Assembleia. Os dois, sem dúvida nenhuma, né? Com relação ainda ao turismo e o investimento também na questão do lado oriental aqui no Paraná, que é muito forte. Eu não sei se a gente ganha ou perde para São Paulo, que tem japonês para caramba lá, né? Mas o estado do Paraná, principalmente Norte, Londrina, Noroeste, Maringá, tem muitos japoneses. E Curitiba prestigia bem os japoneses. Tanto os nisseis, sanseis, os japoneses que vieram para o Brasil, aqueles que nasceram aqui, filhos de japoneses, são muito bem representados em Curitiba, tanto pela culinária, mas também pela maravilhosa Praça do Japão. É muito linda a Praça do Japão, né? E outro assunto, sem dúvida nenhuma, muito importante também, que foi discutido.